Bom dia, eu sou o professor Ailton da Secretaria de Esporte de Lorena. Vou passar para vocês agora um treinamento de finalização. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Essa foi a nossa aula de hoje, treinamento e finalização. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.